Oi gurias, tudo bem? Hoje, como de costume, eu comprei alguns produtos lançamentos de Mariana Saad by Oceane Não, Oceane by Mariana Saad e eu quero testar junto com vocês Sim, blush stick, iluminador stick e mais algumas coisinhas Eu vou te mostrar tudo que eu comprei, tá? Eu comprei o blush stick na cor coral, comprei o iluminador stick também na cor Candy Glow, que é o mais rosadinho Já já mostro pra vocês Comprei dois lápis, um labial na cor... Onde é que vem a cor? Good Times, bons tempos E um eyeliner, tá? Esse aqui é na cor preta mesmo Super black E comprei de novo, gurinha Os cílios postiços Que lembra que eu reclamei desses cílios pelo preço que ele tem Mas eu senti falta, eu queria uma coisa de louco Então, vou usar de novo Bom, vamos lá O último lançamento dela foram esses blushes chiques E eu achei eles bem carinho, mesmo assim, ó O Candy Glow, que é o iluminador, eu paguei R$65,00 E o blush eu paguei R$56,00 Eu tô sem base porque eu quero muito aplicar esse produto Antes de aplicar base e depois também Então, ele vem nessa caixinha Ele tem essa embalagem linda Identidade visual da Mariana é perfeita E quando tu gira aqui embaixo Quando tu gira, tu tem o produto E ele sobe isso aqui Deixa eu ver quantas gramas tem 14 gramas, ai é bastante, né? E o iluminador eu achei muito bonito Bem rosadinho Ah não, eles sobem mais Ai, gente Vem um monte Cruzes Chocada Tô passada Eu peguei esse pincel da Macrylan Que é o DF02 Pra aplicar o blush Eu nem vou subir porque eu tenho medo de quebrar, guria Vou pegar aqui, ó Direto no aplicador Vem um pouquinho no pincel Vamos lá Nossa Peguei muito pouco, juro É muito pigmentado Esse pincel tem as cerdas curtinhas Então ele é mais preciso É ótimo pra aplicar Produto cremoso, assim Super pigmentado Porque tu consegue espalhar Olha que corzinha bonita Olha Confesso que eu esperava Um blush rosadinho dela Mas veio mais nesses tons avermelhados Muito fácil de esfumar Mas muito pigmentado Muito Bom, vocês viram a quantidade que eu peguei Pegando mais um pouquinho aqui Olha, gente Que topo Eu amo coisa bem pigmentada Porque daí a gente já sabe Que dá pra vários tons de pele Eu tô fazendo uma pressãozinha, tá? Pra conseguir espalhar bem Mas é um produto bem macio E eu tô conseguindo espalhar de forma uniforme Pelo menos agora Assim, sem Ai, amor Que lindo Olha Deixa eu ver Parece que não aplicou nada De tão fino Um pouquinho no nariz também Olha Ai, eu gostei, tá? Bem bonito Com o celular também Olha só como fica transparente Na pele Ele espalha bem fácil Olha que bonitinho, gurias Eu amei Eu apliquei muito pouco Narizinho O iluminador eu vou pegar do mesmo jeito Só que mais de ladinho aqui, ó Com o mesmo pincel Vou pegar na lateral Esse eu acho que vou ter que pegar mais Ó, dá uma esquentadinha assim No pincel Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra tu conseguir pegar Agora foi Ai, que bonito Assim, não é nada do que eu imaginava Juro Nada Não tem nada a ver A textura não tem nada a ver O efeito que ele fica na pele Não tem nada a ver com o que eu Com o que tinha na minha cabeça Eu tenho na minha cabeça Coisas em bastão Muito grossa, né Muito pesada E não é nada disso Olha o glowzinho Que bonitinho Ó Um pouquinho no nariz Olha É um glowzinho molhado Boca Queixo Na boca Eu vou pegar um pouquinho também, ó Ele é tipo uma serinha Mas uma serinha muito fina Muito, muito, muito fininho Olha Aqui tá o glow Olha que bonitinho Consegue perceber que é muito fino E é um glow bem molhado Não marca nada a pele Olha Tem umas partículas de glitter Guri Eu tenho pouca experiência Com blush cremoso Com iluminador cremoso Na verdade Eu já testei Da marca Care Vocês conhecem E é bem diferente a textura A textura da Care Parece uma manteiguinha Assim Ele é muito fino também Mas esse parece uma serinha É muito bonito, gente Muito Bom, funcionou Por baixo da pele Agora eu vou aplicar a base E vou aplicar por cima Da base também Eu vou usar essa base Da linha Bruna Tavares Enquanto o Mariana Saad Não lança a dela Mas vou aplicar Com a esponjinha dela Bem rapidinha aqui pra vocês Mesmo depois que eu apliquei a base Tu consegue ver um pouquinho do blush É muito sutil É muito sutil Na verdade Seria a técnica ideal De aplicar o blush Antes da base Pra ficar bem levinho Tá vendo? Tu consegue ver um leve contorninho aqui A iluminação Eu acredito até que seja da base Tá? Porque tá muito O iluminador Ele saiu por completo Mas o blush Ele tá bem sucinto Assim Tá muito bonito Ele não abriu a base Ou seja O produto é fino o suficiente Pra isso não acontecer Pra vocês verem bem de pertinho Que dá pra ver sim Um pouco do blush Mas o iluminador Tu não consegue ver tanto Olha como ele é fino Que bonito A base não abriu Não aconteceu nada Como se eu não estivesse usando nada Embaixo da base Achei bonito Gostei bastante Porque tem produto Que abre a base Ele é grosso Às vezes é até iluminador líquido Tu não consegue nem passar a base Depois De tão grosso que ele é Vamos pra fase 2 do teste Vou aplicar de novo Com o mesmo pincel E agora a gente vai perceber Se a base vai andar É muito pigmentado, gurias Meu Deus Tem que tomar cuidado Assim, eu amo, né? Não tô muito pigmentado Como se fosse uma crítica Alô? Não É super elogio É bom Isso pra mim é maravilhoso Pode ser que de início Tu demore até entender Qual é que era esse rolê, né? Não pode pesar na mão Gente, olha só É muito fácil de espalhar Vou dar acabamento Com a esponjinha Olha, eu acompanho a Mariana Saad Há muitos anos Muitos, muitos, muitos anos E com isso Eu acompanhei Ela testando esse blush Nos bastidores E realmente faz muito tempo Que ela tá testando E eu acho que ela chegou Numa fórmula Bem, bem perfeita De primeira impressão, né amor? Mas, amor Eu vou testar isso Que horrores Credo Já vou colocar Na minha necessaire Já botei na minha cabeça Também que eu vou fazer A penteadeira cápsula Em março Eu vou começar com isso E vou compartilhar com vocês Lá no meu Instagram Já decidi Fácil Sim Sem sacrifício nenhum Vou aplicar o iluminador Também, né princesa? Ó Pegar aqui E ele esquenta fácil Sabe? Ele vem mais durinho Não durinho Mas mais contido E assim que tu passa O pincel ao dedo Aqui tudo Tá, peraí Que eu já manchei tudo Vou pegar um outro pincel Deixa eu tirar aqui o excesso O meu pincel Duo Fiber Já tava muito manchado De coral Eu vou pegar um pincel menor Esse aqui é da Ruby Rose E o E25 E agora eu vou colocar bem aqui É, mas agora com a base O iluminador Nhê Sei lá Não brilhou, sabe? Nhê Aí, ficou isso aí Eu tô louca pra testar Esse lápis de boca Eu não costumo usar muito Lápis de boca Mas eu vejo que a Mari Ela usa demais Eu amei a embalagem Bem nudezinho Ó E aparentemente Parece ser bem macio Então eu vou usar Nos meus lábios Todinho Caramba Desliza muito bem Que cor bonita É muito manteiga Parece os da Quem disse perenice Meu Deus Por que as pessoas Não falam tanto desse lápis? Tô chocada Borrei um pouquinho pra fora Porque eu não tô acostumada Né A usar lápis Olha essa cor, gente É a cor da minha boca É o good times Good times Que lindo Ok Amei Amei E no lábio ele fica sequinho Vou botar o gloss dela por cima também O gloss que eu tenho é o must have Tem uns brilhinhos bem leves E muita gente já me disse Que ele é igual o gloss da Rihanna A cor, sabe? É muito Mariana Saad Isso é muito Como é que pode, cara? A pessoa tem uma identidade já Formada Mariana é chique As embalagens dela são chiques Os produtos ela usa tanto Que já é a cara dela Isso que é uma pessoa Vestir a camisa da marca Vou te dar um exemplo A Boca Rosa Ela lançou os delineadores coloridos, né? Lindos Já testei aqui no canal com vocês Mas quando tu usa um delineador colorido Tu não lembra da Bianca Bianca pessoa Porque ela não usa muito De vez em quando ela faz um challenge De vez em quando ela tá com Mas não é da personalidade dela Tu vê a Bianca como a pessoa mais sexy Mais séria Então o delineado gatinho preto Cílios postiços Sombra marrom E então Quando tu usa um delineador colorido Tu não lembra da personalidade Bianca Andrade Tu sabe que é da marca Que a marca é boa, enfim Agora quando tu aplica esse batom Junto com esse gloss Parece que tu te veste De Mariana Saad De tão caricato, né? A marca dela Cadê? Aqui É a cara dela Isso é a cara de Mariana Porque pra mim A Mariana é chique A Mariana é alternativa A Mariana é minimalista Mas na medida certa Então tem dourado Sabe? É tudo muito caprichado Assim Eu admiro muito Muito a marca dela Ó Tá babando um pouquinho Ó Cruzes, que horror Credo Será que eu passei demais? Bom, e o último produto É esse lápis Resolvi fazer um delineado Gatinho esfumado Eu fiz esses tempos no meu Instagram Vocês gostaram Então vou reproduzir E a gente aproveita e testa Pra ver se isso aqui é macio Igual o lápis labial Eu vou aplicar esse lápis Bem na raiz Nossa É uma manteiga É igual o lápis de boca Olha Eu mal encosto, gente Mal Encostou Meu Deus Tô chocada, juro Isso é maravilhoso Pra fazer delineado esfumado Porque, ó Tu só aplica bem pouquinho Deu Isso já é suficiente Fecha É muito importante Quando tu tem produto Que é muito molinho Tu fechar pra não secar, né? Vem com um pincel pequenininho E já arrasta Já faça um puxadinho aqui, ó Tira sempre o excesso da mão Olha como sai Olha pra baixo E continua Meu Deus Gente É tipo O da Avon Sabe aquele pincel Bem macio? É muito importante Vocês usarem Nos olhos Esses lápis Que são macios E depois eles secam, né? Porque daí Tem a durabilidade boa E não machuca Os teus olhos Na hora de esfumar Delineado, gatinho Esfumadinho Olha, vou te falar Eu acho que eu nunca fiz Um delineado tão fácil assim Sem sombra, né? E nem usei sombra, cara Tá pra nós Tá bom? Eu tô chocada Tô incrédula Ó, 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 ó Rabinho Tira o excesso na mão Percebam que eu não tô fazendo Pressão no pincel Porque minha mão tá pegando Lá no final dele Aí um ficou pra cima Outro ficou pra baixo Ai, Deus Pera Bom, me transformei Em Mariana Saad Olha só, gente Esses cílios É muito lindo Eu compro O Night Out Que é o The Noite, né? O The Dia Eu nunca comprei Eu acho ele super bonito Pesadinho Ruim de piscar Mas fica muito bonito Nos olhos Gente, tô me achando Muito chique Muito chique Que linda Bom, vamos de considerações Finais bem rapidinhas É, eu amei testar Esses blushes em stick Principalmente o blush Eu sou uma pessoa Que uso base Quando eu vou me maquiar Eu gosto de usar base Na praia, na piscina E tudo bem Eu usaria esse iluminador Ele é bem levinho Quando eu quero nada Sem maquiagem Sem base Sem nada Aí ele funciona Em cima da base Eu já achei que não deu Tanta diferença Tem um glow Mas assim, sutil Quem gosta de maquiagem de rica Quem gosta de maquiagem Sem muito glow Aquele glow pesadão Vai amar esse iluminador De primeira impressão Eu achei eles maravilhosos E vou colocar na minha penteadeira Cápsula Pra testar mais vezes O lápis labial E o lápis de olho Me surpreenderam Eu gosto muito Desse tipo de lápis Eles são muito macios Eles espalham muito fácil Eu tenho pavor De lápis duro Porque machuca a boca Machuca os olhos E esses aqui São muito bons Agora, durabilidade Ainda não sei Mas eu vou testar E vou contar tudo Tudo pra vocês De primeira impressão Eu amei E é isso Esses foram os lançamentos Que eu comprei e testei Quero saber se tu já testou algum Deixa aqui embaixo Eu só vou fazer uma coisinha Só uma coisinha Antes de finalizar esse vídeo Eu vou pegar o Just Glow Na cor buquê Ai, quase caiu o pincel Vou pegar aqui, ó E dar um Um chabal De iluminador Que eu acho que ele faz Toda a diferença E a combinação De um iluminador Mais cremoso E um iluminador Seco Hummm Eu gosto Eu acho que fica tudo Pra mim Aqui, aqui, aqui Pronto, amor Agora eu tô pronta Tá bom? Um beijo Te inscreve aqui no meu canal Me segue no Instagram Que é Arroba Raiz Tainara Até os próximos vídeos Um beijo Tchau Tchau